Fala amigos da Doze Entes Brasil, trazendo aqui Ultimate 7 Rampage Destacando duas faixas aí pra vocês Tá aí Mortal Kombat Muito tocado aí pelos DJs Destacando uma outra música aqui Sensation, Eletro 7 Lembra muito aí a base do Inexcess Com o Samper aí da Loleta Holloway Muito legal, lembrando que esse é um disco duplo E também tem uma versão muito boa de Red Hunter Front 242 São dois discos que estão disponíveis aí pra sua coleção Ultimix Rampage Vol. 7 Aqui na Doze Entes Brasil